Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar sobre o iPad Pro de 11 polegadas que na minha opinião é o único equipamento que eu preciso para levar para viajar e trabalhar fora de casa. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, recentemente eu viajei exatamente com esse kit aqui que eu estou mostrando para vocês com uma única diferença que não está aparecendo no vídeo, que é o SSD da SanDisk de 500GB. Então eu consegui trabalhar super bem, eu passei uma semana cheia, uma semana completa e não parei meu trabalho, os vídeos continuaram sendo publicados e é claro, muita gente perguntou, até um amigo muito próximo que eu gosto muito, perguntou, pô, mas não era mais fácil levar um MacBook Air? Sim, era mais fácil, era mais fácil, mas hoje o que acontece? O meu computador de uso, o principal, é um MacBook Pro de 14 polegadas. E é um computador que hoje acaba ficando em casa porque o custo dele é muito alto e as cidades grandes como São Paulo não está fácil. Então eu optei por deixar esse computador em casa e levar um equipamento mais barato quando eu saio para a rua. Para a rua seja um evento ou uma viagem. O que for, que eu estou fora de casa, eu levo o tablet, tá? Claro, quando é para trabalhar, né? Para o lazer não vou sair com o tablet por aí porque não tem encabimento. Mas eu acabo levando ele. Claro, ele tem as suas limitações e eu preciso realmente fazer algumas adaptações de uso para poder trabalhar direitinho, mas não é uma coisa assim que me atrapalha quando eu comparo essa questão, né? Puxa, eu estou levando um equipamento mais barato, é mais seguro levar um equipamento mais barato do que levar um notebook caro. E outra, comprar um segundo notebook idêntico, né? Com o mesmo sistema operacional só para sair na rua. Eu não acho que tem encabimento para o meu momento atual, tá? Eu não acho que... E também é uma coisa de perfil. Eu não gosto de ficar mantendo vários computadores em casa. Para mim é um computador de uso, no máximo um tablet, e está resolvido, tá? E claro, cada um tem o seu propósito, cada um tem ali seu momento que eu vou utilizar. Então, aqui o que eu utilizei com maior frequência? LumaFusion para editar os vídeos. Não é um final cut, óbvio, mas me atendeu super bem, me atende super bem. É tranquilo de usar. A caneta, com ele, faz todo sentido. É bem interessante de usar, de fazer os cortes, de fazer os ajustes ali nos vídeos que eu preciso editar, que são simples, né? Eu não tenho nenhuma edição super complicada. Então, isso aqui me ajuda bastante. Consigo ainda gerenciar o canal. E ainda estou com o DaVinci Resolve para fazer teste, que agora, com o chip M2, ele vai render bem melhor do que o antigo, que tinha o A12Z Bionic, se eu não estou enganado. Bom, seguindo aqui para o gerenciamento do meu site, eu tenho aí tudo o que eu preciso. Tem Jetpack, tem o WordPress, tem a AdSense, Analytics, e ainda tem a parte de leitura com o NetNewsWire. Então, estou bem servido. Redes sociais também tem todos os aplicativos, mas eu também posso fazer pelo próprio navegador, que o Safari me atende muito bem para isso. Aqui na parte de produtividade, tanto a planilha que eu uso para controlar todo o meu negócio, todos os meus trabalhos, como a apresentação de PowerPoint, a atualização dessa apresentação, que tem meu Media Kit, e mais a parte de texto com Word, aqui o Microsoft 365, e esses outros todos deram conta sossegado, tá? A parte aqui de Google também, estou bem servido, não tem nenhuma reclamação, dá para trabalhar super bem. E essa é uma parte bem interessante para lazer, principalmente para viagem, aqui, diferente do computador, eu posso fazer o download das séries e filmes para assistir depois, quando eu estiver offline. Então, aqui eu tenho todos esses aplicativos, eu posso baixar o que eu quiser, e ter bastante entretenimento, mesmo que fora de casa não tenha melhor conexão. Isso é uma diferença bem interessante para quem trabalha em viagem, tá? Aqui a parte de fotografia. O meu foco acaba sendo, eu tenho vários outros aplicativos de teste e tal, mas acaba sendo o Google Photos e o Photometer, tá? Eu gosto muito de editar as imagens no Photometer, mas também tem outros aqui que me servem muito bem para algumas coisas mais específicas. Parte de criatividade pro-create, ajuda bastante, e o Canva também, para fazer uma capinha, qualquer coisa parecida. E os aplicativos de música, que para mim, assim, é uma diversão garantida, tá? Então, aqui eu tenho todos esses aplicativos aqui, que eu utilizo e que me servem muito bem, principalmente esse aqui da Korg, que eu gosto bastante, tá? E assim, outro ponto, leitura de livros. Eu tenho livros do próprio, que eu já comprei na própria Apple, que eu comprei na Play Livros, que eu comprei no Kindle. Aqui é o único dispositivo que eu consigo ler os três, tá? No Android eu não consigo ler da Apple, no Kindle eu só leio do Kindle, aqui eu consigo ler os três. Então, isso aqui, para mim, é uma vantagem muito grande. Ele tem já um tamanho compacto e que me agrada bastante no dia a dia para usar, e ainda poder fazer a leitura de todos os livros é bem interessante, tá? A parte de videochamada, tal, também consegui fazer super bem. Tive reunião durante essas férias pelo Zoom. E pelo Teams, funcionou direitinho, sem nenhum problema, tá? Aqui eu ainda tenho alguma coisa de teste, desenvolvimento, para brincar aí, caso eu precise, e os meus aplicativos de notas. Então, assim, de uma forma geral, aqui tem muito mais coisa, eu não vou entrar no detalhe nesse vídeo, que eu já mostrei em outro vídeo. Ah, só vou mostrar aqui uma parte interessante. Essa parte de efeitos, essa orelhinha que está aparecendo aqui, ela funciona como um filtro que faz o cancelamento de ruído, que não seja a minha voz quando eu estou gravando os vídeos e vou fazer edição no Final Cut. Então, esse cara aqui aparece no Final Cut, no Final Cut, desculpa, no LumaFusion, e tem a mesma função daquele cancelamento de ruído do Final Cut. Então, para mim, funciona super bem até essa parte, tá? E posso jogar bastante coisa, só para não passar em branco, né? Caso eu queira jogar alguma coisa, o que não acontece tão facilmente no computador, no computador da Apple, não tenho tudo isso de jogo lá. Ah, então, basicamente, gente, assim, É um dispositivo bem compacto, bem leve. Esses dois acessórios já me bastam. Você fecha isso tudo, fica num tamanho minúsculo e estou carregando bem menos, vamos chamar assim, né? Bem menos dinheiro do que se eu tivesse com um MacBook Air ou até se eu tivesse com um MacBook Pro, meu próprio MacBook Pro. De qualquer maneira, tem muita gente que prefere trabalhar com Air, mas eu acho que a minha, vamos chamar de desculpa, a minha desculpa acaba sendo justamente essa questão, né? De, primeiro, levar um equipamento que seja mais barato. E esse aqui acaba sendo mais barato do que o MacBook Air. Segundo ponto, um equipamento que seja menor e mais discreto, que eu não preciso nem tirar da mochila. Se eu estiver num Airbnb e não tiver cofre, por exemplo, no quarto, eu não vou deixar equipamento lá, né? Porque não dá pra confiar 100%. Eu posso carregar isso aqui numa mochila que não vai me pesar, entendeu? Isso aqui, a mochila fica um papel, fica bem mais leve do que até com o MacBook Air, se bobear, tá? Então é isso. Esses são os principais motivos de eu ter optado por um setup tão compacto e esse setup me, sabe, cumpriu, me cativou e cumpriu com o papel dele. Agora, só pra mostrar pra vocês, né? Fechando isso tudo, olha que legal. Fechando essa história toda, ó. Eu fico com isso aqui, ó. Vamos desligar aqui o teclado. Ó, fechei. É isso aqui que eu tô carregando, gente. É bem mais leve do que esse mesmo tablet e a capa teclado da Apple. É super compacto, ó, porque é um papel esse teclado. E só vou colocar esse mouse aqui, ó, na mochila e acabou. Isso aqui é um escritório completo. Então, isso, esse é o ponto que acabou me animando bastante, né? Porque, olha, não é, é bem completo e não é nada pesado, é bem compacto e dá pra trabalhar com tudo que eu preciso. Claro, não é igual a um computador, nunca será. Mas eu consegui me adaptar bem e consegui trabalhar direitinho com esse setup aqui que tá bem, bem redondinho mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o kit mínimo, né, que eu montei pra trabalhar fora de casa e o iPad Pro de 11 polegadas, pra mim, acabou sendo super, super adequado. E vou dizer mais, se fosse um Galaxy S9, o Tab S9, também seria da mesma forma, porque é o mesmo tamanho, é o mesmo, é o mesmo fator ali de forma e, poxa, me agrada demais, porque é bom pra leitura, é bom pra jogar com ele na mão se você quiser, é bom pra ler um livro e também se dá bem no trabalho. Claro, uma tela maior sempre dá mais conforto, não vamos falar que não dá, mas pensando que você está fora de casa, você não tá dentro da sua casa e é um trabalho que você vai fazer durante as férias ou durante, no meu caso, uma cobertura de um evento, faz muito mais sentido ter o menorzinho possível. Mas, é claro, se tivesse um gigante da Apple S9 Ultra, seria muito mais interessante e, no caso desse tablet, especificamente, ele é muito leve também, tá? Então, seria uma coisa interessante. Mas o ponto, pra mim, é que os tablets me tornam a experiência de trabalho uma divertida, interessante, por conta da interação com a caneta, com o mouse ou com a mão na tela. Então, tem várias formas diferentes de interagir com o equipamento. Ele serve muito bem pro lazer, serve pro trabalho com algumas reservas, algumas ressalvas ali, né? Quem é advogado, talvez um consiga, né? Se conectar de forma adequada no site dos tribunais. Então, tem alguns problemas. Não é todo mundo, claro. Você tem que ver se o aplicativo que você usa roda bem aqui e existe para o tablet, seja o iPad ou seja o Android. Tem algumas ressalvas, mas acho que pra muita gente dá certo e, pra mim, deu super certo. Não senti falta de nada. E, assim, na hora de dormir ali, antes de dormir, que eu queria, de repente, ler um pouquinho, continuar lendo o livro que eu tô lendo atualmente, com o computador eu não ia fazer isso. Com o celular, a tela ia ser muito pequena. E com o tablet, me atendeu super bem. Mesma coisa ali. Pô, terminei o meu dia de trabalho, quero jogar um pouquinho. Ele me atendeu bem. Lembra que eu tô numa viagem. Me atendeu super bem. Não tem, assim, do que reclamar. Então, é um equipamento que serve pra múltiplos usos e momentos variados do seu dia, independente do seu objetivo. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.